Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Mas aqui dá para a gente ver também a importância dos cursos online, tá? Porque muitas pessoas ainda... Cara, as coisas vão chegando para a gente, a modernidade vai chegando, as oportunidades vão chegando. E tem gente que demora para virar a chave. Muitas coisas mudaram durante a minha vida, cara. Nesses anos todos que eu vivo aqui e eu vejo tecnologia chegando e pessoas presas lá atrás. Vou dar um exemplo. Por exemplo, há muito tempo atrás, quando lançaram o caixa eletrônico e você poderia colocar o dinheiro no envelope e depositar o seu dinheiro na sua conta poupança, muitas pessoas não tinham coragem de fazer isso. Um amigo meu que trabalhava comigo, ele enfrentava a fila para ir lá entregar o dinheirinho lá no caixa eletrônico. E tem gente que faz isso até hoje. Eu estou falando isso para você, coisa de 15 anos atrás, tá? Eu trabalhava na empresa, a gente recebeu o salário. Ele ia lá na fila do banco e eu ia no caixa eletrônico. Falei, rapaz, por que você não deposita aqui? Ele, eu não, não confio nesse negócio não, rapaz. Se for saber lá, quem está vendo meu dinheiro aí, nessa máquina aí, eu vou confiar nesse negócio? Aí a pessoa deixa de ser beneficiada pela tecnologia, pelas coisas novas que vão aparecendo e vai, enfrenta a fila do banco. Tem gente que não tem coragem de pagar um boleto pelo internet bank do celular. E assim como até hoje ainda tem gente que tem um negócio com curso online. Cara, a diferença do curso online para o curso presencial, numa aula, a não ser que seja uma aula extremamente necessária, prática, né? Um curso de soldador, por exemplo. Mas no curso online, cara, onde é apresentado para você ali as aulas, etc. A grande diferença é que você não vai pagar passagem, você não vai pagar alimentação, você vai estudar a hora que for melhor para você. Se o professor falar ali e você não entender, você pode voltar e tentar entender de novo. E às vezes você está lá no curso, fazendo um curso qualquer, né? É presencial. Aí dá aquela viajada à mente, né? A mente dá umas viajadas assim. Você começa a viajar e aí vem você... Rapaz, está todo mundo rindo. Você não está entendendo nada. Aí o cara, não faz sentido. Aí todo mundo... É, é, e você... Caraca, cara. Esse cara acabou de falar uma coisa muito importante. E eu não sei o que é. E agora eu estou com vergonha de perguntar, porque está todo mundo rindo. Está entendendo? Do curso online, se você não entendeu, você vai lá, deu aquela viajada, você volta e assiste de novo. O conhecimento que você vai adquirir no online, no presencial, é a mesma coisa. Porque às vezes o cara... Às vezes online, o cara consegue fazer uma apresentação daquela aula ainda até melhor. Tá? Não estou puxando sardinha. Os meus cursos não. Mas vê se não faz sentido para você. O cara está online, está presencial lá com um quadro. Ah, é online eu consigo fazer um slide legal. Fazer um belo de um exemplo. Aquilo massificar na sua mente. Você tem uma compreensão melhor do que às vezes o material que ele tem ali é pouco. A tecnologia nos permite isso. Então você vê, né? Felizmente, num período triste desse, a gente ia ver os cursos online sendo incentivados por um decreto. Mas que já deveriam ser procurados há muito tempo pelas empresas e pelas que as pessoas querem se capacitar cada vez mais. Tem muitos cursos online aí, não só os meus. Não estou nem falando dos meus. Não estou nem oferecendo nada aqui a ninguém. Entendeu? Mas tem muitos cursos online e a pessoa deixa de se capacitar. Ah, não. Eu escuto isso direto. Ah, não. Eu queria fazer presencial. Está perdendo a oportunidade. Entendeu? O curso sai muito mais barato por ele ser online, aí não se tem que pagar aluguel, pagar energia, pagar um monte de coisa para você juntar uma turma e trazer você para fazer online. Então você tem a oportunidade de fazer online. E se você tem tempo, aproveite para você estar estudando. Não estou falando para você fazer meus cursos. Não. Não precisa estudar mesmo. Pega um livro, cara. Vai ler. Entendeu? De preferência da sua área. Se você puder fazer curso, faça cursos online agora, nesse período agora, para você poder melhorar ainda mais. Não fique parado, cara. Porque parado, ocioso em casa, dá problema. A gente fica muito tempo ali com a mulher ali. Cara, hoje já fiz um monte de coisa aqui em casa aqui, cara. É, arrasta isso. Vamos mudar isso aqui de lugar. E pega e fala, mulher, eu estou trabalhando. Não estou no trabalho, mas estou trabalhando. Ah, você está em casa. Então sim. Você tem que comprar alguma coisa para você fazer, cara. Beleza? No meu Instagram, arroba Edilã Silva. Você não vai se arrepender de seguir lá. Siga também o arroba Vigilante QAP Oficial. Você que não segue ainda o arroba Vigilante QAP Oficial. Saiba que é o maior canal de segurança privada do mundo. Nós não somos o maior canal de segurança privada do Brasil. Ah, mas 200 mil inscritos é maior do mundo, cara. Você acha que tem muito canal de segurança privada do mundo? A gente tenta fazer e tenta fazer o melhor possível. Eu tento trazer o melhor conteúdo aqui para você. Faço de coração, amor e carinho. Por muito tempo não ganhei nada com isso. Só fazer por amor e carinho. Gastei muito dinheiro meu para comprar equipamento, comprar câmera, comprar gravador. Coisa de qualidade para fazer esse canal aqui uma referência. E hoje nós somos o maior canal de segurança privada do mundo no YouTube. No Instagram, vou pesquisar depois, mas acredito que seja. Mas você pode pesquisar. Pesquise em inglês, é Security Guard. Pode pesquisar no YouTube. Não tem nenhum canal maior do que o Vigilante QAP. Motivo de muito orgulho para mim e para os vigilantes, profissionais de segurança privada de todo o Brasil. Quando eu falo profissionais de segurança privada, eu incluo porteiros, vigias, vigilantes, auxiliares de inspeção. Nós estamos no mesmo barco, beleza? O Vigilante é legalizado, tem uma lei que rege, né? Que ele tem que obedecer. O resto, os outros profissionais de segurança privada, a gente tem o mesmo em tudo, que é trabalhar cuidando de patrimônio de pessoas. Então, gente, aproveita, estude, beleza? É a dica que eu dou sempre, estude. Estude. Se alguma coisa pode mudar a sua vida, assim como mudou e muda a minha até hoje, é estudar. Tem muita gente que já entendeu isso e viu que é muito fácil você se destacar porque muitos não querem estudar. Então, o pouco que você fizer a mais, você vai sair na frente. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Não deixe de se inscrever, beleza? Deixe seu like aí e até... E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL